Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara e este é o canal dos Garotas Entre Livros e hoje é dia de responder uma tag. Eu tô respondendo a tag da Exposed, revelando segredos. Ela é originária da Kabuki TV, eu vou deixar o link daqui pra vocês irem lá assistir. Mas eu assisti no canal da Paola, do Livros e Fuxicos, eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá assistir depois. Então se você estiver curioso pra saber minhas respostas, continue assistindo esse vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, antes de a gente começar, lembrando você que ainda não é inscrito aqui no canal, pra se inscrever, clica no botãozinho vermelho, no sininho e ativa as notificações. Vem fazer parte da nossa família, certo? Vamos lá, respondendo a primeira pergunta. Ah, eu vou deixar as perguntas também aqui na descrição do vídeo pra você que quiser responder essa tag também. Bem, a primeira pergunta é assim. Um lançamento que você não tem vontade de ler. Então, gente, eu não tenho vontade de ler esse livro, mas provavelmente eu lerei. Que é o Sol da Meia-Noite. Sol da Meia-Noite da Stephanie Meyer, né? Que é aquele famoso livro da... a versão do Edward de Crepúsculo, né? Eu, assim, eu tenho uma relação tão nostálgica com Crepúsculo, com Twilight, toda a saga, que eu fico, assim, com certo receio de ler. Eu li os primeiros capítulos que vazaram, li, confesso. E na época que vazaram, né? E a Stephanie desistiu de escrever e tal. E eu, na época, eu era louca, apaixonada e tava super empolgada. Mas hoje em dia eu fico com um certo receio de reler esses livros que foram tão bons pra mim na minha fase de adolescência, né? Lá com os meus 16, 17 anos. Então, é complicado isso, mas eu lerei. Creio que sim. Creio que eu lerei. Até porque as minhas amigas me chamaram pra fazer um Boa de Urid. Eu já tô até com o livro no Kindle, gente. Me aguarde, Edward. Segunda pergunta é... O livro que você comprou pela capa e se arrependeu de ter lido? Aqui, gente, Danger Rock. Ele é um romance nacional, mas a história não se passa no Brasil. Eu achei essa capa tão linda. Eu gosto de... Quem me acompanha aqui sabe quanto eu gosto de histórias com músicos, com música, com artistas, né? Em geral, seja de dança, seja de teatro, seja de música. Mas a música fala muito comigo. Então, eu gosto muito de livros que tenham músicos. Então, eu fiquei louca quando eu vi essa capa linda roxa, que é a minha cor favorita. E quando eu vi que teria uma banda e a garota era a líder da banda. E, nossa, eu fiquei assim, tão animada que eu fui com tudo no livro. E foi uma decepção total. Sério. Inclusive, eu acredito que tem a resenha dele. Se não estiver aqui no canal, tem lá no blog. Vou deixar linkado pra vocês conferirem a minha opinião completa. Seguindo em frente, um livro que não valeu toda a hype. Então, esse livro é antigo. E, na época, ele fez um sucesso absurdo. Que é a série Fallen. Eu lembro de ter tido os três primeiros livros. E eu, inclusive, dei de presente pra minha prima. Ela veio aí em casa. Ela queria ler. Eu falei, leva, filha. Pode carregar tudo. Porque não funcionou pra mim. Eu li o primeiro. É aquela fase, né? Que, depois de Crepúsculo, um monte de gente lançou coisas relacionadas a vampiros. Seres fantásticos. Eu li muita coisa sobre vampiro nesse período. Eu li muita coisa sobre lobisomem. E depois veio a fase dos anjos. Muitos livros sobre anjos, né? Com essa temática. E o Fallen é um desses livros que eu acabei comprando, seguindo toda a hype. Mas não funcionou, gente. Eu acho, assim, uma história... Uma tristeza. Eu não gosto. Um livro que você leu logo que saiu, mas bonito e flocou. Aí, pra minha decepção, a lista da Cicella Errani. Na verdade, depois de Peça Eu Te Amo, nenhum dos livros dela fizeram tanto sucesso aqui no Brasil. E a Novo Conceito lançou muita coisa dela. Então, esse livro eles lançaram... Eu tenho esse livro da época que eu tinha parceria. A gente tinha parceria com a Novo Conceito. Foi uma das primeiras editoras que a gente fez parceria no blog. Logo quando a gente iniciou. E eu peguei esse livro de parceria. E, assim... Porque eu sou apaixonada pela autora mesmo. E Peça Eu Te Amo nem é meu favorito. Eu tenho outros livros que eu amo demais. E a lista tá entre um deles. Mas esse livro, infelizmente, ele não fez o sucesso que ele merecia. Ele merecia ter feito sucesso. Mas, infelizmente, não fez. Um autor que você não aguenta mais ler. Eu não tenho esse problema, gente. Eu não acredito que não tem nenhum autor, assim, que eu tenha... Ah, eu não aguento mais ler nada dessa pessoa. Não tem. Até porque eu vario muito as minhas leituras. Eu não leio direto um autor só. A gente vai variando. A gente que tá lendo muita coisa... É muito difícil você parar numa pessoa só e ler tudo direto dessa pessoa. Mas eu não tenho comprado mais os livros da Julia Kim. Tem muito tempo que eu não compro nada novo dela. Inclusive, eu nem tô lendo muito sobre o gênero. Mas você que me acompanha aqui no canal e viu o meu vídeo das leituras do mês de julho, que sai em andamento, vi que eu tô lendo um livro que é o Sedução ao Amanhecer. Que é o primeiro livro de romance de época que eu tô lendo esse ano, gente. Pra vocês terem uma noção. Então, eu tô um pouquinho saturada do gênero. A verdade é essa. E eu não tenho mais lido nada sobre... Eu acabei parando de ler também Julia Kim. Apesar de ter muita coisa dela publicada. Eu ainda não tenho lido mais. Mas é mais uma questão do gênero e não da autora. Então, ficou aqui só pra não ficar em branco. Continuando. Um livro que todo mundo amou e você não. Aí a polêmica, né? Que é Outlander. Depois que lançaram a série... Eu não terminei nem a série. Eu terminei a primeira temporada da série. Mas não assisti mais. Larguei de mão. E não terminei nem o primeiro livro. E olha, gente. Eu andei com esse livro, hein. Eu parei aqui, ó. Na parte 5 e desisti. Então, eu li. Pra vocês terem uma noção. Eu me esforcei. 531 páginas. Foi o que eu li. Esse livro. E é um todo. Ele tem... 799. 800 páginas que esse livro tem. Antes de contar essa última aqui. 800 páginas. Então, eu me esforcei. Faltando aí... Um pouco mais de 200 páginas pra acabar. Mas não rolou, gente. Eu não gostei. Abandonei mesmo. Ah, Bárbara. Por que você não se desfez desse livro ainda? Já expliquei. Ele foi um presente. Foi um presente do meu irmão. Meu irmão pagou caro desse livro. Porque na época era lançamento. E eu não tenho coragem de passar pra frente. Então, por enquanto, ele está aqui no meu estante. Seguindo em frente. Um livro que você queria ter tirado da estante. E que só não fez por preguiça. Então, nós temos aqui, ó. Homero e Líada. De Homero. Na verdade, né? É Líada de Homero. Que eu ainda não tirei da estante. Gente, eu comprei esse livro já tem algum tempo. Foi numa Bienal também. A Bienal é a época que eu mais compro livros. E eu ainda não tirei por falta de coragem mesmo. Olha, esse livro é grande. 715 páginas aqui. Contando as referências um pouquinho mais, né? Contando as referências bibliográficas. Enfim. Mas ainda me falta coragem de pegar esse livro e ler. Mas vai acontecer, gente. Talvez eu faça um projeto de leitura coletiva. Que nem eu fiz com o 1984. Que eu ia lendo e comentando. Que nem eu estou fazendo com a cantiga dos pássaros e das serpentes. Lá no Instagram. Talvez eu faça o mesmo no meu projetinho de Líada. Outro. Um livro que você não leu por preguiça. Sim. Eu não li ainda. Essa garota. Pasmem. Não li o terceiro livro da série Slumet. Da Colin Hoover. E vocês sabem quanto eu sou fã dessa autora. Mas eu ainda não li, gente. Eu não sei se... Eu tenho que... Eu tenho que esperar, né? Eu tenho que ler mesmo. Porque eu fico com aquela sensação de... Parece que... Não sei se é desnecessário a continuação. E olha, o livro é autografado, hein? O livro é autografado. Eu fui na sessão de autógrafos dela quando ela veio aqui no Brasil. Mas ainda não li o livro. Mas vamos... Vai acontecer. Vai acontecer. Talvez pro final do ano. Não sei. Pro ano que vem. Vai acontecer. É... Próximo. Uma série que você não queria ter começado. Aí é a série Ecos da Morte. Da Kimberly Dertin. Dertin. Eu acho que é esse o nome dela. Eu comprei até o segundo livro. Mas, assim, não fluiu. Ele tá aqui. Só esperando o momento dele partir. Eu ainda não dei esses livros. Ou não vendi. Por quê? Porque eu acredito ainda que eu vou ler o segundo. Mas eu já... Até já esqueci a história, gente. Então, talvez, se eu for ler, eu vou ter que ler o primeiro. Ou dar uma folheada. Mas, provavelmente, não vai acontecer. E ele vai partir pra uma outra... Outras mãos aí. Alguém que queira ler essa história. Uma leitura que você gostaria de cancelar. Aí é convergente, gente. Isso daqui é uma das maiores decepções literárias da minha vida. O que aconteceu aqui, Verônica? O que aconteceu aqui? Se justifique. Eu peguei tanta raiva desse livro, gente. Mas tanta raiva. Mas tanta raiva. E olha, ele tá cheio de marcação. Cheio de marcação. Porque ele estava maravilhoso até os capítulos finais. Onde a autora simplesmente estragou tudo de maravilhoso. Se vocês estiverem conseguindo ver o que ela fez na série. Ela estragou neste livro aqui. Então, Verônica. Desnecessário. Desnecessário mesmo. Reescreva, querida. Não, não reescreve não. Talvez ela faça algo pior. E eu peguei tanta... Tanta... Raiva mesmo. Que eu não leio mais nada da autora. Eu simplesmente não... Não quis ler mais nada dela. Acabou. Verônica, pra mim, aqui nesse livro. Me decepcionou de verdade. E o livro ainda tá aqui. Tá resistindo. Não sei por quanto tempo. Mas ainda está. E por fim... Exponha um guilt projury. Aquele livro que você gosta, mas que se sente culpado. Então, gente. Eu não tenho nenhum livro, assim, que me deixe... Que eu sinta a culpa de ter lido. Eu acredito que... Se você tem vergonha de algo, é melhor você não fazer. Eu acredito muito nisso. Então, isso serve... Eu levo isso pra minha vida. É um conceito que eu levo pra minha vida. Se é algo que eu tenho que esconder de alguém, eu prefiro não fazer. Então, o mesmo... Eu sigo pros meus livros. Eu não tenho vergonha das minhas leituras de forma alguma. Mas, pra encaixar nessa categoria, eu escolhi o Não Sou Esse Tipo de Garota, porque eu acho que é um livro que pode ser considerado um livro bobo, sabe? Um livro bobinho pra adolescente. E eu não tenho vergonha dele. Mas, pô, eu tá numa outra fase da vida, ele é quase uma leitura confortável pra mim. Então, às vezes eu acabo... Eu já li esse livro mais de uma vez. E ele é uma história tão levinha, tão gostosinha. E, ao mesmo tempo, ele traz assuntos, assim, interessantes, sabe? Sobre você julgar as pessoas, sobre determinados tipos de comportamento. E, basicamente, né? Quem não tem teto de vidro, que atira a primeira pedra, né? É isso o... O... Não sei se é esse o ditado, não. Enfim, mas... Pessoa que você tem teto de vidro, você precisa ter cuidado, né? E é basicamente isso desse livro, né? A mocinha, ela vive uma vida e... De acordo com um determinado padrão, né? Aquela que é meio que que todo mundo siga ali na escola e tal. E ela meio que quebra a cara. Porque ela acaba tendo umas atitudes meio incoerentes com aquilo que ela pregava. Então, eu acho bem bacana esse livro justamente por causa disso. Que te ensina a ser um pouco menos julgador, sabe? Então, é... Existem determinadas situações que a gente tem que olhar mais pro nosso umbigo, né? Pra nossa vida, do que ficar cuidando da vida alheia. E é basicamente isso que esse livro fala. E ele traz uma discussão interessante que eu gosto pra adolescentes. Então, é... Não tenho vergonha. Mas eu acho que é meio bobo pra fase da minha vida, sabe? Por isso que eu decidi colocar ele nessa categoria. Mas eu não tenho vergonha de nenhuma das minhas leituras. E é isso, gente. Essa foram as perguntinhas. 11 perguntas, vai estar tudo aqui. Se você quiser responder, não deixe de responder. Que eu vou também adorar saber suas respostas, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva. Clica no botãozinho vermelho e no sininho ativa as notificações. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Todos os livros que eu citei aqui nesse vídeo. Eu vou deixar o link de onde vocês podem comprar. E se tiver resenha lá no blog, também a resenha aqui na descrição, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.